Olá pessoal, sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Determine a energia potencial de um sistema formado por duas partículas eletrizadas com cargas elétricas iguais a 2 microcoulombs e 3 microcoulombs a 0,3 ou 30 metros uma da outra. O meio é o vácuo, portanto a constante K vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro ao quadrado sobre coulomb ao quadrado. Então, olha só, é um sistema formado por duas partículas, uma aqui e outra aqui. As duas são positivas, porque a carga elétrica é igual a 2, não está dizendo menos 2, então é mais 2 microcoulombs, opa, esqueci como é que fazia o sinal, 3 microcoulombs, então está aqui, 2 microcoulombs e 3 microcoulombs, as duas positivas. Então, afastadas uma da outra por 0,3 metros, tá? Veja que aqui tem um monte de vírgula e tal, eu gosto de colocar o menos possível na hora de fazer os cálculos aqui, tá? Bom, então, energia potencial elétrica vai ser igual a K vezes a carga de uma vezes a carga da outra dividido pela distância entre elas. Não é distância ao quadrado, porque a distância ao quadrado é força, né? Então, é só energia. Então, o que a gente faz? Então, vamos colocar aqui. Energia potencial elétrica vai ser 9 vezes 10 elevado à nona, tá? Até vou colocar as unidades para a gente ver no que vai sair, tá? Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulombs ao quadrado, vezes a carga de uma delas, tá? 2 vezes 10 elevado a menos 6, micron é 10 elevado a menos 6 Coulombs, vezes a outra, que é 3 vezes 10 elevado a menos 6 Coulombs, dividido pela distância entre elas, e a distância é 0,3, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro, beleza? Tá? Então, olha só, Coulombs com Coulombs, não esse com esse, mas Coulombs ao quadrado com Coulombs ao quadrado, tá? 1 metro com 1 dos metros aqui do metro ao quadrado, e ficou newton vezes metro. Newton vezes metro é a unidade do trabalho, que é força newton vezes metro, e isso dá joule. Então, a unidade aqui vai ser joule, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a parte inteira, né, a parte que não seja da potência. Então, 9 vezes 2, vezes 3, 6, ah, mas esse 3 simplifica com esse 3, né? Então, 9 vezes 2, 18. 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, dá 10 elevado à terceira, vezes 10 elevado a menos 6, dá 10 elevado a menos 3, dividido por 10 elevado a menos 1, dá 10 elevado a menos 2. Então, vezes 10 elevado a menos 2, o quê? Joule. Oxe, eu falo 2 e escrevo 6, tô maluco, tá? 10 elevado a menos 2. Então, vou reescrever isso aqui melhor, que não ficou bonito, tá? E quando a gente põe potência de 10, esse número aqui na frente, a gente põe, tem que estar entre 1 e 10. Então, né, só ajeitando mais aqui, a energia potencial elétrica vai ser o quê? 1,8 vezes 10 elevado a menos 1 joules, ok? Tá? 10 elevado a menos 1 joules. Olha o outro problema aqui, ó, da Unisa, São Paulo, tá? Alguém conhece a Unisa? Não sei o que que é agora. No campo elétrico criado no vácuo, com K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 na unidade, por uma carga elétrica Q, pontiforme, 4 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs, é colocada uma carga elétrica Qzinho, também pontiforme, de 3 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs, a 20 centímetros de Q, tá? Então, essa e essa estão a uma distância de 20 centímetros. Qual a energia potencial elétrica adquirida pela carga? Você não precisa nem fazer desenho, né? Já todos os dados estão ali, a gente acabou de ver um outro em cima. As duas também são positivas, porque a carga foi dada em sinal positivo. Vou colocar logo, vou eliminar as unidades agora, né? 9 vezes 10 elevado a 9, vezes uma das cargas 4, vezes 10 elevado a menos 3, vezes a outra 3, vezes 10 elevado a menos 3, dividido pela distância, a distância é 20 centímetros, ou seja, é 2 vezes 10, só que centímetro é 10 elevado a menos 2, então 10 elevado a menos 2 do metro, entendeu? Eu transformo na hora, eu gosto de transformar na hora. O centímetro é um centésimo, um centésimo é 10 elevado a menos 2, ou seja, é 1 sobre 100, um centésimo é 1 sobre 100. 100 é 10 elevado ao quadrado, 1 sobre 100 é 10 elevado a menos 2, certo? Isso aqui vai dar o quê? Então, 4 por 2 dá 2, tá? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 9, 54, tá? 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 3 dá 10 elevado a sexta, vezes 10 elevado a menos 3 dá 10 elevado a terceira, tá? Dividido por 10 dá 10 elevado ao quadrado, tá? 10 elevado ao quadrado dividido por 10 elevado a menos 2 dá 10 elevado a quarta. Então, vezes 10 elevado a quarta Joules. Essa aqui deu bastante, né? Porque a carga aqui, ó, ela é mil vezes maior do que a carga lá. Mil vezes maior, porque aqui é 10 elevado a menos 6. E aqui é 10 elevado a menos 3. Então, se eu pegar essa daqui vezes mil, vai dar uma dessas aqui, tá? Ó, 3, né? 3 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes mil, ou seja, mil é 10 elevado a terceira, então vai dar 10 elevado a menos 3. Ou seja, aquela carga lá é mil vezes menor do que essa aqui. Por isso que a energia aqui acabou dando bastante. Aí, colocando em notação científica, né? Então, energia potencial elétrica. Lembrando que esse número aqui, o ideal é que ele fique entre 1 e 10. Então, 1 e 10 é 5,4, né? 5,4. Agora, pra pegar essa vírgula que tá aqui e mover pra cá, eu tive que dividir isso aqui por 10. Só que eu não posso simplesmente dividir. Então, eu divido por 10 e multiplico por 10. Porque é a mesma coisa que nada. Quando eu divido isso aqui por 10, ele fica 5,4. Aí, quando eu multiplico por 10, em vez de eu multiplicar aqui, porque volta ao normal, eu multiplico aqui, ó. 10 elevado a quinta joules. Certo, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários do vídeo. Mesmo que seja dúvida de matemática, potência e tal. Se tiver alguma dúvida, poste aqui que eu indico um vídeo aí que fala sobre potência. E você vai aprender direitinho como é que faz isso aqui, tá bom? Notação científica. Fica à vontade. Coloque nos comentários do vídeo aqui a sua dúvida, a sua observação, que eu terei o prazer de responder e ler, tá bom? Então, é isso aí. Inscreva-se, curta, compartilhe. E estamos montando uma lista que tá aparecendo aqui, uma playlist, uma lista de reprodução que tá aparecendo aqui, ó. Sobre potencial elétrico, tá bom? É isso aí e até a próxima. E aí E aí Obrigado.